Olá players, eu sou o Mateus e você está no Se Joga no Jogo E galera, hoje estamos aqui para um unboxing Sim, eu estou aqui com este equipamento da Multilaser Que promete te ajudar na refrigeração do seu notebook Ele é um cooler, tá? Então, os notebooks têm um grande problema na parte de refrigeração Porque tudo fica lá dentro bem compactado Você não tem um espaço para fazer uma refrigeração legal Colocar um cooler legal Fazer todo o sistema de refrigeração que seja compatível com o seu uso Que seja um pouco mais intenso Placa de vídeo, processador e tudo mais Utilizando de um jeito pesado Então, este equipamento aqui, a referência dele é Wario Power Cooler Gamer O modelo AC267 Como eu disse, a fabricação dele é da Multilaser E ele tem 3 anos de garantia Certo? Por que eu escolhi este modelo? Se você entrar lá no Mercado Livre, você vai ver que tem vários modelos Um modelo com cooler central Um modelo com 3 coolers em cima e 3 coolers embaixo E este aqui, que são 2 coolers de tamanho médio Eu escolhi este equipamento aqui De acordo com o meu notebook Eu olhei debaixo do meu notebook E vi onde tinha mais entradinhas de ar Então, eu percebi que a entradinha de ar No caso do meu, eram mais na parte aqui do meio Então, se eu comprasse aquele que tinha 3 em cima e 3 embaixo Não ia pegar tanta refrigeração assim E eu achei interessante a ideia de serem 2 Ao invés de 1 Certo? Bom, eu vou ver aqui para a gente conseguir ver quais são as características dele Então, ele tem uma superfície de metal A superfície metálica permite que o seu equipamento resfrie rapidamente Legal, 2 coolers, como eu disse, eles vêm com um LED Um LED que eu acredito que seja verde Alta dissipação de calor evita o superaquecimento E tem duas portas USB Conexão USB extra possibilita a conexão de outros acessórios São duas ligações USB Mas lembrando que, na verdade, é uma só Porque uma você já vai usar para alimentá-lo A ligação dele é feita via USB, certo? Sistema de refrigeramento O cool é responsável por reduzir o calor gerado pelos componentes Ou processador do seu notebook Assim, aumentando o tempo de uso e bom funcionamento da máquina Legal, ele tem 4 ajustes de nível Para ergonomia e conforto E mais praticidade na hora de usar E tem algumas características aqui Compatibilidade São para notebooks de 9 a 17 polegadas O meu é um de 15.6 Velocidade do cooler de 1000 a 2000 rotações por minuto Voltagem de 5 E aqui é corrente contínua 5 volts de corrente contínua Taxa de ruído de 23 decibéis Fluxo de vento de 70 CFM E corrente de 0,38 Mais 8% RPM Peso 870 gramas Bom esse peso aqui Conteúdo da embalagem Então nós temos um power cooler Legal As dimensões dele são 28 por 38 E a espessurinha dele aqui 2,1 Opa! Aqui 2,1 centímetros Certo? Então vamos abri-lo aqui Ele vem com o lacre aqui Da própria Multilaser Pelo como eu consigo ver É É isso mesmo E É só Você romper o lacre aqui Peraí que eu vou tirar do foco da câmera Só para eu conseguir passar A minha Faca Aqui Legal, beleza Então Já rompeu o lacrezinho aqui Agora Eu vou abrir Por aqui Certo? Ah Ele é uma Uma caixa Assim Estilo A tela do Do notebook mesmo Legal Então Aqui nós temos aqui Um plástico Né? Que vem por cima Tá por cima Ou tá em volta dele? Tá em volta dele Ó Então nós temos aqui um plástico Né? Legal Ah Aqui Temos aqui Bem-vindo Bem-vindo ao mundo gamer Legal E aqui deve estar falando Das É Dos produtos dessa linha O Oreo Que como eu disse É da Multilaser Tá? Então nós temos aqui um Ah É uma propaganda Ó Da Multilaser Falando Dos produtos Dessa linha Eu possuo Esse Mouse aqui Esse mouse aqui Ele é muito bom também Ah Tem alguns teclados Legal Headsets É Então aqui não é Muito Manual não É só Uma propaganda É Nós estamos então aqui com este Equipamento Este aqui parece ser bem interessante Também é tudo para a parte De refrigeração Esses 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 dois aqui Tá? Então nós vamos deixar Aqui do lado E vamos olhar o equipamento em si Bom A parte de plástico A parte de baixo É de plástico Tá? A gente pode ver aqui É um plásticozinho mais Mais duro E a parte de cima E a parte de cima sim É um É um É um metalzinho Sim Eu não sei se é um Lumínio Bom Enfim Então aqui Então aqui Nós temos As Deixa eu levantar ele aqui Pera aí É deste lado aqui O que é isso aqui? Deixa eu ver Ah Aqui é para prender o O O notebook Para ele não Para ele não cair Para ele não descer Então ela é nessa posição Aqui assim Deixa eu só Ajustar aqui O foco Isso Então ela é nessa posição Aqui Certo? Ah Aqui então Nós temos As Entradas USB Duas né Lembrando que uma Ah Nós vamos utilizar Para ligar o equipamento E temos aqui É Um ajuste né Tipo um potenciômetro Para ajuste de velocidade Intensidade Do fluxo de ar Legal Então voltando aqui Agora com A bateria Da câmera Reestabelecida Bom Vamos lá Então nós temos aqui A parte Que é a Frontal né A frente E o ajuste dele É feito Aqui ó A gente tira Esses duas Prisilinhas Que vem nele aqui Essas duas aqui Elas Elas abrem Aqui E aqui Então nós temos Ele Levantado Certo? Ah Aqui Na parte de cima Ele vem com Um Pezinho né Tipo um Um pezinho Que é para você poder Ajustar Deixa eu puxar a caixa para cá Que é para você poder Ajustar A A altura Que você quer que ele fique Deixa eu ajustar a câmera aqui Legal Então eu consigo regular A altura dele Com esse pezinho Tá vendo? Posso ficar Até nessa posição aqui Com ele Aberto Tá? Ele fica Neste Ângulo aqui Ou Eu posso Deixar Ele simplesmente Fechado E fechar Aqui Certo? Bom Cadê o cabo dele? Deixa eu voltar Com a caixa aqui Ah O cabo está aqui Vem escondidinho Aqui embaixo Bom Vamos ligá-lo Vou desenrolar Aqui o O cabinho Legal As saídas Então são USB USB Certo? Conectar Aqui do lado Tá certo? Tá certo Conectei aqui Legal Agora eu vou ligar No meu computador Deixa eu puxar O meu notebook Aqui pra frente Deixa eu ligá-lo Também E vou conectar Aqui na USB Pronto Ele já está funcionando Tá vendo? Já está refrigerando E aqui do lado Como eu disse Tem uma Um ajuste Né? Deixa eu conseguir Aqui está mais baixinho Com o LED Quase apagado E Agora mais forte Certo? Pra vocês verem melhor Ligerando Diminuindo Desliguei Olha lá O cooler parou Agora ligando Fraquinho Ele é bem baixinho Mesmo É bem silencioso Legal Aí você só Então Encaixa O seu notebook Aqui em cima Certo? Bom Esse então É o Sistema de refrigeração Da Multilaser Mostrar aqui A caixinha Pra vocês De novo Warpower Cluber Gamer Tá? São 3 anos De garantia E Você encontra No Mercado Livre Pela faixa De 60 70 reais Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau